A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele ligou. E então? Ele ligou toda a gente. Inclusive é a mim. Estou. David. Mas estás em Portugal? Obrigado por ouvir-se as minhas preces. Ele está de volta. Já pensaste o que é que ele vem cá a fazer? E se ele vier por causa do Simão? E se ele vier por tua causa? Ele me ligou para ti, Simão. Para tua informação, ele ligou a toda a gente que está aqui antes mesmo de ligar para ti. Por causa desse gajo eu nunca mais confio em ninguém. Tu estavas apaixonado por ele. Parecemos quatro putos da escola. Em vésperas de um baile de finalistas. Nunca mais falaste com ele. Manda-lhe mais mensagens, mas nunca respondeu. E hoje? Respondeu? Ligou para mim, Francisco. Ele tentou falar comigo. Tu vais mesmo fazer um filme sobre nós. Mas não te preocupes. Eu mudo os nomes. Ninguém vai saber que és tu. Tu e o Francisco têm um plano. O Francisco está à espera dele. As coisas estivessem bem. Nós não precisámos estar a ter esta conversa por causa do túfilo. Não é um tom cinema qualquer e tu sabes disso. Não é golpe de sol. É golpe de calor.